Só pra comunicar que eu tô sendo preso pelo sargento Seremon, por segundo ele, está desobedecendo, está estacionado aqui, quando há um carro de propaganda ali, que tá ali estacionado, a outro já saíram aqui, e há um mês que eu estou estacionando, há um mês que eu tô estacionando aqui, nunca foi proibida a escola, me autorizou vir pra cá, não lá dentro. Então, eu tô sendo preso, eu quero deixar bem claro que isso é uma arbitrariedade, isso é político, é perseguição política, porque eu tô com a bandeira do PT. Se eu não tivesse, não teria esse problema aqui, tá? Então, comunicando, quero que as pessoas saibam que isso é uma arbitrariedade.